Fala pessoal, aqui fala JPGOL Quer dizer, não exatamente porque É o nome do meu canal que eu criei agora Então, um aviso importante Gente, a partir de amanhã Vou começar a fazer BIT Então fiquem ligados no YouTube Não sei quando, mas eu vou ver vocês Então, hashtag GOLS pra vocês Uhul, legal Ok E a Aê, isso aqui Aê, não matou não, hein, bô Fala, porque eu já fico Não estou muito amável É isso aí, não, não vai, é o que eu vou Fica Ok, ok Aê, isso aqui Aê, 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 aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê 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 Fiquei Eu vou dar renascer, então eu vou dar minha habilidade Sim, eu vou dar uma vez E ai Então eu vou dar somente Eu vou dar uma vez E não quero que eu vá Eu vou dar meu jeito E agora eu vou dar uma vez Deve ser essa Deve ser assim Deve ser que ele é um movimento Oh não, pai, vamos lá É muito bem Quando eu mexi a manta E você vai ter que dizer Vá parte Fala galera, aqui fala JPG08 Neste vídeo, vamos comemorar 50 inscritos do meu canal Eu quero agradecer muito as pessoas que me apoiaram, me inscreveram E foi um belo presente de aniversário, ok galera? Obrigado Então pessoal, eu só queria fazer esse anúncio porque nos próximos vídeos, a gente vai ser um vídeo Então, até a próxima E aí